Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aí no canal Se inscreva no canal se você não está inscrito Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário, seu like Vamos que vamos Estamos aqui em Campinas, vamos para Vinhedo E estamos passando aqui pela rodovia Anhanguera Estava ali em Paulínia pessoal É uma pena que eu não tive a ideia de começar a gravar de lá, né, para cá Mas eu estava em Paulínia, devia ter colocado um vídeo aí para gravar Bom, eu estava vendo um ouvido aqui Poxa vida Deixa eu ver se eu vou conseguir pessoal Deixa eu ver aqui um negócio aqui, espera um pouquinho Acho que eu não vou conseguir Consegui, 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 consegui É, eu tive que desconectar o carro do Bluetooth aí Para poder eu conectar o outro aqui, o outro celular Quero conectar o outro celular aqui Só um minutinho pessoal Como a gente vai se falando aqui Eu estava, eu vou falando com vocês Enquanto eu vou ajeitando aqui Deixa eu te medir um pouquinho de ansiedade Colocar 90 por hora, tá bom 90 por hora, tá bom Só um minutinho aqui Deixa eu desligar o aplicativo aqui Pronto, liguei, ótimo Então eu estava vendo um vídeo aqui Estava vendo vários vídeos aqui no YouTube, né Um dos vídeos é o do Fernando lá Ele falando sobre o aniversário do Palmeiras hoje Hoje é aniversário do Palmeiras Pessoal, estou gravando um sábado Hoje é aniversário do Palmeiras 109 anos E aí ele está falando um pouquinho aí Do 109 anos aí Palmeiras Palmeiras que foi fundada em 1914 Hoje é dia 26, né De agosto 1914 Então Palmeiras foi fundada no dia 26 de agosto De 1914 E aí ele estava falando aqui um pouquinho, né Da família dele e tal Não sei o que Eu não vou colocar o vídeo dele aqui Não interessa pra gente Pra... Pra gente colocar aqui na... Na nossa... Na nossa live Na nossa live, ó Nosso... Nosso vídeo aqui, tá Eu quero ver se eu acho aqui O Flamengo empatou 0x0 O... 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 O Paolo está dando entrevista Vamos ver Eu acho que o Flamengo empatou Eu acho que o Flamengo foi até o último segundo E... Como eu falava com eles antes de cedo Eu valoro isso Eu acho que quando levantemos qualitativamente Seguramente aparecerão os resultados Boa noite, São Paulo Eu sou o Marinho da Eleitoral News Hoje o torcedor sai daqui Muitos jornalistas também Com a sensação de que se o Flamengo jogar assim na final da Copa do Brasil Vai tomar uma goleada Não sei se também é o seu pensamento acerca da atuação da equipe Queria te perguntar Qual a sua avaliação do seu trabalho na equipe do Flamengo Se você avalia que a qualquer momento pode ser demitido do cargo Porque tem uma final logo à frente É um título importante E o torcedor não vem mostrando o trabalho É... Eu não considero o que você fala Eu estou de acordo com isso O futebol do Flamengo É um time que... Que a obrigação é de ganhar sempre Não... Repito A situação do time hoje Não... Não, pessoal A internet acho que está ruim aqui É... O Flamengo jogou hoje pelo Brasileirão Contra o... Deixa eu baixar aqui Contra o Internacional, né Empatou 0x0 Acabei de ver o resultado aqui com vocês É... É... Estou dando um farolzinho para esse carro Para ele acelerar Porque ele me ultrapassou e segurou a velocidade Meu, se eu me ultrapassou Vai embora Né? Bom... É... O Flamengo empatou hoje 0x0 Pelo Brasileirão Com o Internacional, né? E... E... Parece que o jogo foi lá Maracanã... Não estou enganado, né? Parece que o jogo foi lá É... Daqui a pouco ele... Ele não estava na subida Para ele... Para ele cair a velocidade da forma que ele caiu Bom... Fica a dica aí, pessoal Mantenha a velocidade Mantenha a velocidade constante Quer andar devagar? Eu estou andando devagar Estou andando 90 por hora Mas eu estou mantendo 90 por hora Eu não fico segurando 80 Depois subo para 100 Volto para 90 Depois vai para 100 Aí depois volto para 80 Aí baixa para 70 Você tem que manter a velocidade Na rodovia Por segurança Por segurança Né? Bom... É... Vamos lá O Flamengo está mal, hein, pessoal Pelo que eu estou ouvindo aqui O Flamengo jogou mal Né? E tem uma final aí Na Copa do Brasil Contra São Paulo Acho que se bobear Nem isso os caras vão ganhar esse ano, hein? Vai passar o ano sem ganhar título Nenhum títulozinho Nem o Carioca os caras ganharam esse ano Até agora O Flamengo está zerado aí De títulos esse ano, né? O Flamengo já ganhou três Ganhou Supercopa Ganhou Paulista Três? Não, ganhou dois Supercopa e Paulista Né? Saímos fora do... Da Copa do Brasil São Paulo eliminou a gente É... Brasileirão Acho difícil Pegar o Botafogo Então sobrou Copa da Libertadores Mas mesmo assim A gente já tem dois títulos aí O Flamengo até agora Nenhum, né? Nem Carioca os caras ganharam E o Corinthians está jogando agora Contra o Goiás 21ª rodada do Brasileirão Deixa eu ver quanto está o jogo do Corinthians Vamos lá 10ª rodada do Brasileirão 1x1 0x0 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 Hoje tem Palmeiras, só que o Palmeiras joga acho que às 18 horas, se eu não estou enganado Contra o Vasco, em casa, lá no Allianz Parque Se a gente ganhar, vamos... Botafogo, Botafogo joga contra quem? Deixa eu ver aqui Botafogo Contra quem Botafogo joga hoje? Botafogo vai jogar contra... Pera aí pessoal, deixa eu ver aqui Botafogo vai jogar contra o Bahia, não vai ganhar Bota o Bahia em casa ainda, vai ganhar Joga amanhã, é amanhã às 16 horas Palmeiras e Vasco No Allianz Parque, às 18h30 Internacional jogou Empatou com o Flamengo Flamengo em casa, cara Meu, Flamengo em casa, hein No Maracanã, empatou 0x0 E pelo que o cara falou ali na coletiva Quase que... O Corinthians está jogando agora 0x0 Tá bom? Amanhã tem Bragantino, hoje, né Pra vocês aí Bragantino e Cuiabá Em Bragança Paulista Botafogo e Bahia Lá na casa do Botafogo No Engenhão Milton Santos Atlético Mineiro e Santos Lá em Belo Horizonte América Mineira e São Paulo Em Belo Horizonte Palmeiras e Vasco No Allianz Parque No Allianz Parque Fortaleza e Curitiba Em Fortaleza Atlético Paranaense e Fluminense No Atlético Lá em Curitiba Lá na Baixada da Arena E Grêmio e Cruzeiro Lá em Porto Alegre Na casa do Grêmio Também Amanhã às 19h30 Não tem jogo na segunda? Acho que não Isso aí Então, pessoal Vou encerrar o vídeo aqui Tô Chegando aqui em Balinhos Deixa eu ver lá A entrevista do São Paulo Pera aí Deixa eu ver se já acabou Não sei se já acabou A entrevista do São Paulo Acho que já acabou Passei aqui Deixa eu ver Acho que já acabou Já a entrevista do São Paulo Já acabou O pessoal tava treinando Apatia aqui Parece que em outra via Eu sinceramente Gente, o Flamengo pode vencer Mas é muito claro Que não existe uma relação Próxima entre São Paulo E seu time E vamos falar a verdade Essa história De que o Flamengo Tem chance De ser campeão Isso é uma miragem O Flamengo tem um monte De pontos atrás De uma infinidade De pontos atrás Vamos ver o Fernando Gil Vamos ver o Fernando Gil Mal influenciado E levado Para o caminho De interpretação Errado Porque se você chegar Você sabe por quê? Porque quando sai o gol do Racing De empate Lá no cilindro Como foi esse ano Sabe o que ele fez? No dia seguinte Ele estraga na tua cara A comemoração da torcida do Racing E foda-se E foda-se Bom Ele está falando muito palavrão Vamos tirar Mas o Esse aí é o Fernando Gil Ele é flamenguista Ele tem um canal no YouTube Eu sigo ele também Ele é flamenguista Ele tem um canal no YouTube E o sofá do Flamengo Mas ele é muito coerente Nas críticas dele O São Paulo já acabou A entrevista dele Já Acabei tirando de lá Mas Passar devagarzinho No buraco E pronto Os caras estavam falando aqui Vamos ouvir os caras Da Jovem Pan falando Sobre o Esse jogo do Flamengo Porque olha Esse time está Numa tirissa Do Flamengo Que eu vou dizer Com tantos jogadores Acima da média O Flamengo Não está normal não E não é de hoje não O time oscila O ano inteiro Diga lá Meu caro Piperno O time está piorando Essa que é a verdade O Flamengo Quando o São Paulo chegou Ainda teve um bom Um bom momento Naquela fase inicial Que depois O time desabou Caiu de novo Numa apatia Que parece que contagia Eu sinceramente gente O Flamengo pode vencer Mas é muito claro Que não existe uma relação Próxima entre São Paulo E seu time E vamos falar a verdade Essa história De que o Flamengo Tem chance de ser campeão Isso é uma miragem O Flamengo tem um monte de pontos Atrás Uma infinidade de pontos Atrás Por isso que está pegando Tanto no pé É óbvio São 13 pontos de diferença Mas não é só isso É a qualidade do jogo jogado Do futebol Exibido por um e por outro É isso aí O Vatafogo está fazendo Por merecer É que passou rápido aqui Mas teve uma mensagem Que é verdadeira Bom É isso aí pessoal Eu vou encerrar o vídeo aqui Mas é isso aí Vocês ouviram aí Pelo jeito Eu não assisti o jogo Mas pelo jeito Foi um jogo muito ruim Flamengo Contra o Internacional No Maracanã Eu acho que os caras Estão meio brigados Com o São Paulo mesmo Eu acho que A relação com o São Paulo Não está boa Eu acho que eles vão Lutar para ganhar Essa Copa do Brasil Para não passar o ano em branco Pelo menos isso Eu acho que eles vão Mas eu acho que eles saíram Eu não sei Não sei O time do Flamengo É um time muito forte Para sair Para perder daquele jeito Para o Olímpia Ou é o mental dos caras Que está muito zoado mesmo Como eu vi alguém falando Que o mental deles Está zoado Ou os caras Estão de sacanagem mesmo E estão nem aí Dane-se Vamos ganhar esse título Vamos sair fora da Libertadores Vamos largar a mão Do Brasileirão Vamos ganhar só A Copa do Brasil Para a gente Para a gente não passar o ano em branco Que não ganhamos nada Mas a gente tem que tirar esse cara Então para esse cara sair A gente tem que perder Então eu acho que é isso Sei lá Eu acho que ali Tem muita panela Como todos os times tem Mas o Flamengo ali Tem um Sei lá Sei não Acho que tem aquele lance do Pedro Sei lá Está muito estranho O Flamengo está muito estranho É um time muito forte Mas não Esse ano Porque o Flamengo Não funcionou não Não funcionou Para mim é bem feito Porque eu sou palmeirense Para mim é bem feito Porque os caras Fomos muito soberbos No ano passado Ganharam o título Do Copa do Brasil Libertadores Aí já chamam O Real Madrid Pode esperar Sua hora vai chegar Aí a diretoria acha Que está acima de todos Então já demitiu o Dorival Não, o Dorival não serve para a gente Tudo bem Dorival Você veio aqui Ganhou o título para nós Mas você não está no nível do Flamengo Você pode embasar Nós vamos contratar o Vitor Pereira Contrataram o Vitor Pereira Não deu certo Aí veio não sei quem Eu acho que Sapaúlio agora Sei lá Mas vamos que vamos É isso aí pessoal Vou encerrar o vídeo aqui Tenham vocês Todos vocês aí Um excelente domingo Né? E se você chegou até aqui Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Deixe seu Seu like aí Seu comentário E Deus abençoe vocês Sua família Dê muita saúde a vocês aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau